O nosso segundo filme indicado é Agripa, longa sul-coreana do gênero de ação e lançado em 2013. Na história, temos o encontro inesperado do bombeiro Gan Jingô e da médica Kim Min-ha. Algumas confusões levam Jingô a conhecer a filha pequena da médica e começar a criar vínculos com a criança. Mas o que poderia ser o início clássico de um filme de romance se torna um filme de desastre. A cidade de Busan se torna centro de uma epidemia de uma gripe causada por uma mutação do vírus da gripe aviária. O governo não segue as argumentações especialistas e a situação se agrava até o ponto que a cidade é fechada e outras medidas mais graves são tomadas. Em Biocaus, In-Hee terá que proteger a filha e para isso contará com a ajuda de Jingô. O filme segue um medo real, que é a possibilidade de mutação do vírus da gripe aviária. Porém, a doença retratada é esteticamente criada para um filme de desastre. E numa pandemia devemos separar a ficção da realidade, buscando sempre se manter informado para ver o cenário a partir de fatos, sem nunca esquecer a gravidade da situação e nem entrar em pânico. Apesar de muitos estranhos da realidade, o filme realiza ótimos momentos dramáticos e consegue prender a atenção. E só por isso já vale a indicação. E essa foi a recomendação dessa semana. Esperamos que assistam o filme e comentem suas opiniões. Até a próxima semana com mais uma obra no tema pandemia. E até a próxima semana com mais uma obra no tema pandemia. E até a próxima semana com mais uma obra na descrição. E aí